O Gabinete da Primeira-Dama de Gramado é um ambiente de acolhimento às mulheres. Através do oferecimento de cursos gratuitos, palestras e encontros, o local visa oferecer conhecimento, diminuir o estresse e promover a autonomia financeira para as mulheres, contribuindo para o empoderamento feminino. Bom, meu nome é Viviana Cardoso, eu sou responsável aqui pelo Gabinete da Primeira-Dama de Gramado e gostaria de convidar a comunidade gramadense a seguir a nossa página para acompanhar o trabalho que a gente está desenvolvendo, os cursos que a gente oferece para a comunidade e as outras atividades que também são oferecidas pelo Gabinete. São diversos cursos gratuitos e também outras atividades aí que são sendo oferecidas para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto